Bom dia pessoal, hoje estou aqui fazendo uma caminhada né Olho d'água das flores, ali mais à frente, que nem vocês podem ver é as antigas piscinas que tinha aqui em Olho d'água das flores era a água que sangrava da caixa d'água mais em cima aí o prefeito antigamente resolveu fazer umas piscinas para o pessoal no final de semana ter lazer, como vocês podem ver hoje está aí, não serve mais para nada está aí abandonada, que acabou o sangramento de água da caixa acabou esse negócio de ter água aí, destruída aqui mais embaixo é o riacho que corta as águas que descia das piscinas e provavelmente das caixas d'água mais abaixo, não dá para ver direito é Olho d'água das flores e aqui era onde funcionava as antigas piscinas eu estou aqui na BR fazendo a minha caminhada e resolvi mostrar um pouco para vocês das coisas antigas daqui de Olho d'água das flores olha, a seca aqui no sertão pessoal, já está a todo vapor que nem vocês podem verem, só tem mais verdinho jurema o sertão que sofre muito com as secas vocês podem verem aí mais à frente ali pessoas que acordam cedo para fazer seus exercícios físicos que nem eu me acordei e estou mostrando aqui um pouco para vocês aqui é a saída sentido Santana do Ipanema saída de Olho d'água aqui para você que não conhece Olho d'água das flores aqui é a saída de Olho d'água das flores sentido Santana do Ipanema aqui mais embaixo tem um açude tem um alguinho ainda que está restando mas está acabando aqui mais embaixo vou mostrar mais dali para vocês um pouco e a seca meu amigo está pegada, é sertão do interior aqui município de Olho d'água das flores e mais aqui à minha frente Olho d'água das flores é o pessoal fazendo aquela caminhada estou aqui subindo essa ladeira que é meio pesada perigoso aqui a gente vai fazer aquela caminhada mas é um pouco perigoso que os carros desse aqui desempestados estou aí, subindo aqui a ladeira para vocês conhecerem um pouco sai de Olho d'água das flores da Santana do Ipanema cachorrinho na beira da pista arriscado ser atropelado até lá vai e o perigo aqui é grande a gente tem que ter o máximo de cuidado aqui e aqui é a entrada Olho d'água das flores cidade linda, maravilhosa mais abaixo que praticamente Olho d'água das flores fica dentro de um buraco mais embaixo aqui eu estou na serra subindo aqui para vocês tenham um bom dia hoje é dia 21 do 10 de 2021 e aí e aí e aí e aí